Pela estrada do amor É meu peito, onde a saudade anseia Combustível é o sangue que corre nas minhas veias Coração tá preso nela, feito um inseto na teia Subo, serra, desço, serra, ultrapassa a solidão Num instante estaciono dentro do seu coração Aô, paixão! Chega mais, Eduardo Costa! Canta com a gente! Aô, meus amigos, Otávio Alcúcio e Gabriel Deixa o trem comigo aqui, menina Vão cantar, mas vão cantar a noite inteira Vão no cuidado nas curvas Olhando o retrovisor Meus olhos são dois faróis procurando seu amor A pressão que sobe e desce, vem pra baixo e vai pra cima É amor que apaixona, é paixão que alucina Vou buscar os olhos verdes que eu deixei lá em mim Subo, serra, desço, serra, ultrapassa a solidão Num instante eu estaciono dentro do seu coração Tomo cuidado nas curvas, olhando o retrovisor Meus olhos são dois faróis procurando seu amor A pressão que sobe e desce, vem pra baixo e vai pra cima É amor que apaixona, é paixão que alucina Vou buscar os olhos verdes que eu deixei lá em mim Eu subo, serra, desço, serra, ultrapassa a solidão Num instante eu estaciono dentro do seu coração Subo, serra, desço, serra, ultrapassa a solidão Num instante eu estaciono dentro do seu coração Obrigado Otávio, Otávio, Otávio e Gabriel Um bom ano pra Minas Gerais Gostou agora, companheiro